Oi, gente! Estamos a caminho ao Teide, a montanha mais alta da Espanha, que se situa aqui na ilha de Tenerife. Não é uma montanha, mas sim um vulcão. Vulcão. É o ponto mais alto da Espanha. Fica na altura de 3.700. Mas nós não vamos subir, porque subir tem que ir de bondinho. E para isso disseram que tem que reservar um tanto tempo antes, senão tem muito tempo de espera. Chega a ter três horas de espera para poder... Muito movimento. Já dá para notar aqui também, né? Mas dá para subir muito, muito, muito de carro. Um bom pedaço é o que nós estamos fazendo. Isso mesmo. E para lá que vamos levar vocês. Já dá para ver o vulcão. Infelizmente aqui não tem vista para o mar. Hoje está fechado. Só lá bem embaixo tem um pouco. Mas a gente vai subir, continuar subindo. Vamos ver depois. Gente, a gente fica de boca aberta aqui. Nós estamos agora em 2.200 metros de altura. A gente andou tudo de carro. Até aqui nós vamos continuar andando ainda. Um monte, eu acho pelo jeito. Nós estamos aqui no Parque Nacional. Que se chama Eiteide. E... Pois é, é fantástico, olha só. É lindo demais. E bem interessante a mudança da vegetação aqui. E lá de baixo a gente vem com palmeiras, com frutas, monte de árvore. Aí vem subindo. Aí vem outro tipo de árvore. Isso depois eu vou explicar para vocês com a Eife. Ela explica um pouco melhor, eu acho. Mas vamos aproveitar e dar uma olhada aqui, gente. Isso é incrível. E lá atrás, atrás de mim, é o vulcão. A 3.700 metros de altura ele fica. E ao lado, não sei se consegues ver, tem um bondinho subindo. É incrível. Gente, mais uma vez impressões fantásticas aqui de cima. O que o homem tudo faz, né? Para alcançar diversos lugares. Eu ia dizer, porque isso aqui não foi o homem que fez. Não, não, mas... É, aqui vendo isso aqui a gente ganha uma certa impressão Que a natureza pode fazer, né? O que é um vulcão? Um vulcão? Um vulcão. A gente nunca teve a hora. Tão perto. Tão perto. Nunca viu assim. Nunca. Gente, mudamos de ideia. Nós chegamos aqui e vimos que tem lugar ainda, rapidinho, para poder entrar. Então, a próxima góndola nós vamos... Exatamente. O ingresso, o ingresso, o ingresso, o ingresso, o ingresso, o ingresso, o ingresso. A entrada custa 27 euros para cada pessoa. O que eu achei justo e interessante, o pessoal que é daqui paga a sua metade. Isso é muito bom. Olha só. Vai levar o pessoal, quer dizer, a gente depois também, a 3.718 metros. Isso é uma coisa que a gente nunca fez. Olha, sobe ali. Então vamos lá. Não me perdem. Oi que Deus? Aí você é um me só o agosto. Já chegamos, levou 8 minutos rapidinho e um pouco diferente do que a gente está acostumado na Alemanha, porque aí a gente vê as montanhas e aqui é o... como é que a gente diz o cara? Que cratera? Que cratera? É um pouco diferente Agora veja lá, veja lá em baixo Qual é a altura? E lá atrás tem outra ilha Para ver, não sei o nome Ali embaixo tem o mar As praias ali Ali vem um bondinho Olha só que bonito Olha como são organizados aqui Tem lixo tudo separado A gente não espera esses espanhóis Super legal E olha, eu pretendo ir ao redor desse vulcão Vamos fazer uma caminhada bem legal aqui ao redor E estando aqui, né? 3.700 e poucos metros Tem que dar uma volta ao redor, né? Isso é óbvio Mas aqui Em certos lugares Tem um cheiro de Meia, como se chama aí Alemão é Schwefel Agora em português Schwefel, Schwefel Eu conheço o nome, mas não me lembro Talvez a EFI Pode me ajudar depois Provavelmente Se bem que Nem sempre a EFI pode ajudar, né? Gente, continua espetacular Ao redor do vulcão não dá pra ir Mas Eu posso descer aqui no meio da Lava Antigamente isso era tudo lava aqui ao meu redor E aqui passa um caminho Que eu vou Continuar Vamos ver aonde vai Aí ficou lá em cima Pra ela Tá com problema de joelho e tal Ela não Não é legal pra ela aqui Mas Pra mim é ótimo Pra conhecer e tudo Gente, eu decidi Voltar Porque aqui só desce, desce, desce E tudo isso tem que subir de novo E É um trajeto meio difícil Cheio de pedra, né? Pedra de lava Tem umas impressões aqui Muito lindas, muito legais Atrás de mim Mas mesmo assim A EFI tá me esperando lá em cima e O caminho às vezes é um pouco difícil Então Vou voltar Pra ver o que tem ainda no outro lado Tá? É isso aí Gente Me lembrei do nome do Tiro É Chofre? É isso mesmo Fede mesmo É Chofre Olha se é vista Olha só a vista Olha só a vista Ai, que coisa linda, gente Muito, muito bonito Valeu a pena 3.718 metros de altura E a gente vai se despedir daqui As últimas palavras É O que a gente deixou de dizer antes Nós lemos que A última erupção dele Aconteceu no período da Idade Média Quer dizer, por enquanto Ele tá quietinho, né? É É E O Caio deu umas boas voltas Eu Não o acompanhei totalmente Porque é muita pedra Muita coisa A gente tem que ficar olhando muito pro chão Olha mais pro chão do que ver a paisagem Mas eu acho que valeu mesmo assim pra você, né? Opa Eu acho que pra mim também Eu digo só pelo fato de andar, né? E aproveitar esse momento Claro É O melhor momento pra agradecer a todos vocês ali Exato Que desejaram antes da nossa viagem Que tudo corra bem Exato Que deram os parabéns pra Elfi Que fez há três dias atrás os anos Achamos super legal E Esperamos que A nossa ida aqui Nossa viagem Ainda Que não tenha sido a última vez Porque nós gostamos muito, muito, muito Pretendemos voltar Que ela termina bem Nós ainda temos hoje Nós vamos fazer ainda uns vídeos Mas é uma hora boa pra agradecer Exato, né? Porque é uma É um lugar especial Exato Único Então tá Isso tem que ser firmado um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Nós vamos filmar agora a vegetação Até chegar lá embaixo Como isso muda Aí vocês tem uma boa Noção Noção Gente Aqui já tá começando a próxima vegetação, né? Próximo tipo de vegetação É Da família dos pinheiros aqui Da família dos Das Araucarias Eu diria Pinhas, né? Sim Tipo assim Pinhas e filhotes Qualquer coisa parecida So Und jetzt haben wir hier noch Einen schönen Gruß An Opi und Omi An Opi Ganz lieben Gruß Ganz, ganz liebe Umarmung Genau Einen dicken Kuss an euch beide Ihr habt uns heute Diesen wunderschönen Ausflug ermöglicht Mit eurer kleinen Gabe Die haben wir dafür genommen Die haben wir dafür eingesetzt Genau Um auf den Vulkan zu kommen Und dafür wollten wir uns doch jetzt Mitten in den Wolken Seht ihr das? Da Und hier Mitten in den Wolken stehen wir hier 2000 Meter Höhe Ja Ganz, ganz, ganz herzlich bedanken Genau Mit einem dicken fetten Schmatzer Ne? Also ihr wisst Wir haben das Geld Gut umgesetzt Wie Opi immer sagt Das Geld muss Rollen Genau Bis dann Christian Und natürlich zu guter Letzt Wie ihr immer schön so sagt Ohne Moos Nichts Los Bis dann Wie ihr sehen Wie ihr sehen Hier Die Vegetation ist ein Mix Oh 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 Loh Oh Oh Mais uma vez Mais uma vez a vegetação tem uma outra carinha É, agora aqui já não dá mais pra ver pinhos, né? É, já tá mais densa Olha só Mas tem muito buraco aqui Buraco em si não, mas o asfalto está com pequenas elevações Aqui nós já temos árvores que perderam suas folhas Bem típico, na verdade, pra nossa região Pra Alemanha, mas também tem aqui Impressionante Tem muitas caras Já dissemos pra nós quando nós viemos Mas, sabe, quando a gente não conhece A gente não... Realmente tem que ver pra acreditar É, pra sentir também É, lógico Mas muitas coisas a gente também não pode se imaginar Mesmo ouvindo de outros, né? É E daqui a pouco vão começar as palmeiras, eu acho Gente Isso que se vê aqui Se vê em tudo que é canto aqui na ilha Nós estamos em cima, no alto dos morros E eles constroem E eles constroem até casas muito boas, bonitas Bem coloridas Às vezes com muito bom gosto nos detalhes Olha só E quando você vê, às vezes é um peral danado E eu não sei nem como é que eles conseguem chegar com seus carros Nas suas garagens Ou coisa assim Que é impressionante Tá louco Olha só Gente, olha só Que coisa linda Direita e esquerda Olha só, mãe Muda um pouco Olha só Uma casinha mais bonitinha que a outra Muito bem cuidado Muito bem arrumado Impressionante Gente A gente vai se despedir agora Chegou a hora de voltar pra casa Exatamente Mas em casa também é bom Opa Só frio, né? É Então quem quer passar aqui uns dias Vale a pena A gasolina está um tanto mais em conta do que na Alemanha E provavelmente no Brasil Aqui custa R$95 R$95 É o cento O litro Isso Equivalente a mais ou menos uns R$3,50 Bem, o público tudo está É gratuito E tem bastante Não precisa pagar estacionamento em lugar nenhum Exatamente Pode até que tenha em algum lugar Mas nós não pagamos em lugar nenhum Não, não, não Pessoal muito simpático É E, pois é, esse é o aeroporto aqui Olha Vocês viram Vim, viram Quando nós chegamos À noite É E agora Quando nós Estamos saindo Muito bem organizada A questão de aluguel do carro De entrega E entrega Muitas pessoas chegando E nós E tudo muito limpinho, né? Muito Obrigado A próxima Vào